Malhau Oh Malhau, Malhau, quem te deu as maias? Oh Malhau, Malhau, quem te deu as maias? Foi um caixeirinho, outro rindo, tinha as pernas feias Oh Malhau, Malhau, quem te deu as maias? Oh Malhau, Malhau, quem te deu as maias? Foi um caixeirinho, outro rindo, tinha as pernas tortas Foi um caixeirinho, outro rindo, tinha as pernas tortas Oh Malhau, Malhau 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 Tchau, tchau